A gente está começando mais um podcast aqui na TVC e eu, claro, Matheus Godinho, tenho a honra de poder estar na mesa. Eu vou pedir agora para mostrar a mesa. Olha essa mesa aqui comigo, quem que está aqui. Aqui eu quero cumprimentar o Adalto, representando a CIAC, o Valmar também representando a Ematé e aqui o Cidemi representando a Secretaria de Agricultura e também a Prefeitura. Nós vamos bater um papo hoje muito descontraído. Uma coisa vai ser, né? A gente estava até brincando aqui, a gente vai ter que chamar mesmo o público porque a Feragro desse ano, meu amigo, está imperdível, né? Com quem eu começo aqui? Pode ser com o Valmar, o Adalto? Ah, quer dizer comigo então? Vamos desembolar, Valmar? Vamos lá, chama o povo. Na realidade, Matheus, primeiro agradecer a vocês, a TVC, por esse espaço, por valorizar a nossa Feragro. Quando eu falo nossa, nós estamos falando aí da cidade de Capelinha, da região e de Minas Gerais também. Claro. Aí eu cumprimentar você, Adalto, nosso companheiro aqui, junto com a Geralda aqui da CIAC, que está ali conosco na organização da Feragro. O Cidemi, nosso secretário de Agricultura. Só que o Cidemi é o seguinte, ele está aqui, mas está representando todos os secretários de Agricultura que vão estar na Feragro conosco aqui, viu? Não é só você não, viu? Adalto, agora deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Primeiramente, considerações iniciais, né, Adalto? E aí, boa tarde, como é que você está? Boa tarde, Matheus. Expectativa. Boa tarde, Valmar, Cidemi, todos que nos veem e ouvem nesse momento. A Feragro 2023, nós começamos ela em outubro, então ela já está adiantada, temos muito caminho percorrido e temos muitas novidades para 2023. A expectativa é grande. A régua está lá em cima, né? A régua está lá em cima, deu para perceber. Cidemi, agora o Valmar pode responder, ou você mesmo? Me fala uma coisa. Pessoal, cara, um mês antes, como é que foi? Me conta essa captação aí de estandes. Porque ele me falou, eu vou deixar ele falar, porque... Nossa! Boa tarde, Valmar. Matheus, desculpa, Valmar, nosso companheiro aqui de Maté, Adalto, da SIAC. Um alô também para a Geralda, como bem disse, lembrou o Valmar, que é uma guerreira também, né? Pessoal da TVC, a nossa gratidão aí, está sempre com a gente, sempre nos dando oportunidade para mostrar o nosso evento, como diz o Valmar. Nós, porque a gente engaja muito, a gente quer ver a coisa acontecer. Bem, Matheus, nós tivemos a grata satisfação de todos os estandes esgotarem em tempo recorde. Nós tivemos a oportunidade de mudar a estrutura, que vai ser dita aqui logo mais pelo nosso companheiro Adalto, e nós aumentamos, nessa mudança de estrutura que vai ser apresentada, nós aumentamos o número de estandes, né? E mesmo assim, foi esgotado em tempo recorde. Sim, né? Exatamente, a gente fica muito feliz que vê que o pessoal realmente acredita na Feragro, né? Isso, exatamente. E isso é muito bacana de a gente conviver e viver Feragro dessa forma. Beleza. Olha, em relação a, para a gente poder falar, gente, empresário, vá lá no estande e tal, isso a gente não precisa, ainda bem, porque o empresário, ele aposta, ele sabe do resultado que a Feragro vai trazer. Então, ele nem fica, nem titubeia. Carol, anota meu nome aí, porque eu quero participar, eu quero estar lá junto também no negócio. O Adalto, você como, né, a SEAC, como é que você vê a Feragro, essa sexta Feragro? Você falou que vai vir de novidade, falou que tem coisa nova chegando. Eu quero saber, o público quer ver o que está chegando aí. Primeiro, Matheus, nós mexemos na estrutura. Foi um pedido dos expositores, das pessoas que nos visitaram na Feragro do ano passado, que foi um boom, porque nós estávamos parados há dois anos e voltamos. Foi acima da nossa expectativa e as pessoas pediram mais. E nós fomos buscar, agora, de uma forma profissional, buscamos uma empresa de engenharia para nos auxiliar na montagem, no layout da Feragro. Então, não foi nada a cegas, não, né? Foi tudo bem organizado. Bem planejado. Como eu disse, nós começamos a Feragro, foi em outubro. E nós estamos agora em fevereiro, há menos de dois meses da feira. E já estamos com muita coisa encaminhada. Inclusive, esse novo projeto. Os estandes, como o Sidemi falou, nós aumentamos o número de estandes, aumentamos aí em torno de uns 30% o número de estandes. Colocamos uma nova configuração, que vai dar oportunidade do público visitar os estandes sem andar tanto. Eles vão sair de um estande e entrar no outro, conhecer as novidades, saber de tudo de novo o que está acontecendo. A nossa feira não é só do agronegócio mais, não é só da agricultura familiar mais. Agora, ela é multissetorial. Então, todas as novidades que Capelinha e região têm vão estar presentes na Feragro. E o público vai ter a oportunidade de fazer essa visita de forma mais harmônica, coordenada. Vai andar menos. E, consequentemente, os estandes vão receber mais visitantes e também cumprir o objetivo principal, que é fazer negócios. Então, fizemos um novo projeto. Aquele pavilhão que ficava num canto veio para o meio do parque de exposição. Vai ficar assim... O layout ficou fantástico. Essa empresa que nós contratamos deu inúmeras sugestões. E nós chegamos nesse formato que acreditamos que será o melhor. E vale a pena, não é? Vale a pena para o público ir, para o público ter a melhor experiência, não é, Adalto? Com certeza. Nós estamos buscando isso. Hoje, o nosso maior objetivo é com que as pessoas tenham vontade de estar conosco na Feragro, porque os empresários já aderiram. Nós já estamos com todos os estandes vendidos. Estamos aí na fase final de fechamento da parte da estrutura, para que tudo fique pronto e possamos partir, sim, para fazer as visitas nas cidades. Do que o Valmar tem representantes da Ematé, nas outras cidades que queiram estar conosco e sempre, né? Nós recebemos aqui na Feragro do ano passado mais de 54 cidades diferentes. Então, essas pessoas todas vão receber o nosso contato e já com esse novo convite, essa nova estrutura para estar aqui conosco. Maravilha. Ou seja, gente, pessoal que está chegando agora, boa tarde. A gente está recebendo aqui o Adalto, está falando aqui, representando a CIAC, o Valmar, representando a Ematé e o Cidemi, Agricultura e Prefeitura. Agora, eu queria deixar na mesa aqui o seguinte, antes de a gente entrar no ar, nós estávamos falando, batendo um papo sobre a diversidade e pegando um gancho, Adalto, o que você falou, hoje não é mais só agricultura, só... não, hoje tem a diversidade. Tem computabilidade, tem café, tem... ou seja, diversos nichos, né? Como que você... eu vou deixar essa para a mesa aqui agora. Como que vocês conseguem enxergar essa diversidade na Feragro? Está difícil ou é uma evolução natural? Nós da comissão, Matheus, a gente acredita que é o caminho da evolução. A gente enxerga como oportunidade. A Feragro precisa de expositor, ela precisa movimentar, ela precisa gerar negócios para os expositores. E esses negócios, porque é o seguinte... Microfone aqui, ó. Isso, só puxar. O agronegócio, ele gera tudo na cidade, ele movimenta tudo na cidade, né? Tem aquele ditado que fala que o agro é pop, que o agro movimenta o planeta, e realmente é, né? O agro, ele movimenta desde uma clínica odontológica até um posto de combustível. Então, a feira, ela traz essa diversidade. Ela traz essa oportunidade de todos os comércios da cidade que tiveram interesse de participar, ou melhor, que já fizeram esse contrato com a gente, também de expositores de fora, né? Do segmento ligado ao agronegócio ou de outro segmento. Não é isso, Valmar? Então, novamente, boa tarde, quem está nos vendo nesse momento agora. Sabe por que a gente tem que ficar ouvindo também, né, Matheus? É, Valmar, porque, assim, a pessoa entra e sai, aí vem novas, novas, a gente tem que receber o público bacana. E tem que aproveitar esse público para a gente poder divulgar o máximo, né? E nós estamos falando para vocês, nós estamos falando para quem mora no campo, mas quem mora na cidade também, né? Porque a Peraco, acabaram de falar aqui, né? Muito setorial. O Adalto falou de novidades, faltou um, Adalto. E a Peragro, esse ano, vai ser três dias. É verdade. É, eu não sabia disso. É três dias, em abril, né? Nos dias 12, 13 e 14 de abril, quarta, quinta e sexta. É isso? Vou te ajudar, viu? Depois você vai me ajudar também na programação aqui, viu? Oi, gente, brincadeira à parte, mas olha só o clima, tá vendo? Que clima gostoso da Feragro, olha só que bacana. A gente cravou 47 dias que faltam para chegar à Feragro. E o clima está gostoso, é um clima bacana, né? É um evento legal, né, gente? Então, né? Ô, Matheus, e a gente fala o seguinte, que nós, no ano passado, né, 2022, tivemos que fazer uma retomada da Feragro. Não foi fácil, foi dois anos sem o evento, né? 2020 e 2021. E 2022 foi um desafio muito grande para a comissão. Agora, aqui, eu gostaria de destacar a comissão organizadora da Feragro também, porque a gente, esse grupo, a CIAC, Prefeitura Municipal e a Ematé, e aqui eu coloco para a regional também, porque nós fazemos o evento com essa comissão organizadora, mas nós temos o envolvimento das cidades da região. Assim, a gente é bem coeso, nós temos nossas discussões, as ideias são diferentes, mas, assim, o respeito acima de tudo. Por isso, você vai sentir esse clima bacana entre nós, né? Porque, dentro do planejamento da Feragro, o que a gente faz? Primeiro, o lançamento do evento. Nós lançamos a Feragro em novembro, dezembro, ó, já vem aí a Feragro. Depois, vem a questão das empresas, que aí a CIAC faz toda essa articulação com a comissão e tal. Fechou. As empresas não têm mais espaço no evento para as empresas. É ruim e bom, né? É ruim porque poderia vir mais empresas. A gente quer, né? Todo mundo participa, mas também não dá. E bom, né? Porque a gente sabe que as empresas valorizam o evento. Agora, Martins, agora o grande desafio nosso é que as pessoas, os agricultores familiares, os médios e grandes produtores, venham para a Feragro. E também as pessoas da cidade. Porque, o Sidemir acabou de falar, nós estamos numa... 70% dos municípios de Minas Gerais, ele é agro. Tirando a região Belo Horizonte e a região metropolitana, a maioria dos municípios, Adalto, são municípios que respiram o agro. Então, é diferente aqui de Capelinha e toda a região. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a programação da Feragro, algumas coisas que nós estamos construindo ainda, viu? Não está pronta ainda não, né, Adalto? Tem muita coisa para vir aí. Será que pode soltar? Vamos soltar alguma coisa, vamos soltar. Pode soltar muito não. Ô, Valmar, ô, pessoal, então, o clima é gostoso, está bacana. 47 dias que faltam. O Valmar falou nessa questão de público. E, cara, vai estar imperdível, vale a pena. É familiar também, né, Sidemir, Adalto também. Pega a família, leva ali seu filho, tira um momento com a sua esposa, vai lá no domingo, no feriado, no que der ali, você faça isso. Agora, programação. Será que pode soltar alguma coisa, Valmar? Já pudemos soltar, né? Alguma coisa, tem que colocar aí. Tem que colocar aí para o público que ouviu, ué? Tem que soltar um aperitivozinho, né, Valmar? E aí? Aí é a carga do Valmar, né? Como é que faz? Então, a programação... A festiva, você acha que é o fato? É. Essa parte, ele vai falar o que vai ter de diferente lá. Então, a programação da Feragro, no decorrer dos anos, a gente foi diversificando bastante, né, a programação. E, é claro, cada um, né, a comissão organizadora tem o seu papel, tem as sugestões. Mas a programação mais técnica fica à carga da equipe da EMATER. Hoje, a EMATER, nós temos tantos colegas nossos aqui, nós temos os colegas das áreas técnicas, né, que eu cumprimento, Zé Mauro, coordenador de cultura, Ismael na área de pecuária, Anája na área de água indústria e bem-estar social. E todos os colegas nós da EMATER da região, Matheus, os 22 municípios estão envolvidos na Feragro. Trazendo sugestão de programação. Por exemplo, esse ano vai ter uma novidade na Feragro. Vou colocar aqui para vocês. Nós iremos ter... Eu acho que nem a comissão sabe, oh, meu Deus. Será que fala? Olha a responsabilidade. Esse ano, nós estamos organizando, é claro, organizando, ouvindo, fazer um leilão na Feragro, um leilão de bovinos. Fêmeas e machos, um leilão misto. É um pedido dos pecuaristas da região. Nós temos a Feira de Tôr de Progenética, que já é desde a primeira edição que ela acontece, vai acontecer esse ano. Mas o leilão... Já era um pedido, já. Já era um pedido, né? Valorizando os animais da região. Então, assim, não vai ser... A gente vai fazer um negócio bem pé no chão, com os criadores aqui da nossa região mesmo. Então, vai ser uma novidade. Outra novidade da Feragro. Nós temos a Feira de Gastronomia na Feragro. Começamos o ano passado, Fortalecer. E esse ano, nós estamos levando o Jequi Sabor para dentro da Feragro. Vai ter uma oficina de gastronômica com o pessoal do Jequi Sabor, né? E tudo isso... Vem as novidades. Além, é claro, vai ter os encontros técnicos, as demonstrações técnicas. Enfim, já falei muito. Já falou. Vamos falar muito. Agora, quem quiser agora saber a programação, a gente convida, gente. Cidemi, agora... Eu não vou tomar o tempo, tá, gente? Não vou tomar todo o tempo. Eu acho que o público já entendeu que vai ser um... Vai ser, não. Sempre é, né? Um baita sucesso. E o que eu vejo é que a Feragro cada vez mais subir na régua. O que é subir a régua? Subir a qualidade. Subir a estrutura. O Adalto aqui já falou. O cara já tem que andar menos. Está andando demais. Entendeu? O outro já falou. O leilão. Será que dá para ter? Então, realmente, é um pedido. Está vendo, gente? Então, é um pedido. Você pediu com inviabilidade. Não tem como fazer. Mas a comissão aqui, ela vai olhar, vai ver se é viável trazer isso e trazer o pedido para o pessoal. Bom, gente. É isso. Considerações finais? Espera aí. Eu não tenho que falar mais ainda. Porque é importante isso que o Valmar falou. Porque nós sempre fazemos a programação da Feragro de forma muito sustentável. Nós começamos com um projeto pequeno e vamos crescendo em Alô Pouco. Assim como foi a Feragro. O ano passado, nós já demos uma abertura para que o funcionamento dos barzinhos ocorresse lá na Feragro. Esse ano, nós já estamos incorporando mais um pouco. Nós queremos degrau a degrau para não termos surpresas desagradáveis no final. E essa de ouvir as pessoas, eu acho que é o ponto principal. Quando nós ouvimos, nós sabemos de quem está fora da organização, que às vezes a gente fica muito ali no dia a dia e não enxerga algumas oportunidades. Esse ano, o nosso barzinho lá vai ser mais organizado, vai ter mais oportunidades. Esse ano, lembrando, são três dias, que o Valmar falou muito bem. Por que nós fizemos três dias? Nós fizemos uma pesquisa entre os expositores. E os expositores nos responderam que seria interessante nós fazermos três dias. Quarta, quinta e sexta. Muitas pessoas perguntam por que não sábado. Nós já tivemos uma experiência não muito positiva com o sábado. Preferimos ter a feira em dias úteis. Então, a feira está caminhando. Esse ano, nós já esgotamos os estandes em menos de um mês. Ainda falta quase dois meses para a feira e nós já não temos mais estandes. Olha que resposta, hein, Adalto? Pois é, muita responsabilidade. Isso quer dizer que o ano que vem nós vamos ter que mexer na estrutura de novo. Então, assim, percebe-se que vai evoluir. Igual o Adalto falou, percebe-se que vai realmente subir no degrau, né? Todo ano nós queremos trazer uma inovação. Essa, doutor, eu fico muito feliz. Achei fantástico. Eu acho que vai agregar a feira. Nós vamos trazer também um público que talvez não viria. Vai estar presente para participar da feira. Então, importante. Está ok. Mas, Matheus, nós precisamos falar das pessoas que acreditaram lá atrás, né? Nós temos diversos expositores que estão conosco desde a primeira edição e se mantêm fiéis. Nós tivemos prova dessa fidelidade na feira do ano passado, que ele pagou 2020, ficou 2020 sem fazer a feira, 2021 foi fazer em 2022 e não pediu o dinheiro de volta. Ah, ele pagou mesmo não tendo. Pagou e esperou a oportunidade de fazer a feira. O crédito que nos deu. Então, esses expositores, nós temos que ter um agradecimento especial com eles, né? 90% renovou para 2023. Teremos novidades? Sim, teremos muitos expositores novos. Mas aqueles que estavam conosco desde o princípio continuam. Esse ano, nós trazemos uma nova leva de apresentadores e patrocinadores. Nós temos aí, esse ano, de ter como apresentador a Aperan. A Aperan Bioenergia está conosco como apresentador oficial, está aparecendo aí na tela. Apostando também, né? Uma empresa multinacional apostando no nosso evento. Nós queremos deixar aqui o agradecimento às pessoas que tomaram a decisão e estão conosco lá, ajudando a manter a ferágua sustentável. E temos o patrocinador, né? Master, o Cicobi. Cicobi sempre está conosco, sempre apoiando, incentivando essas ações que trazem o desenvolvimento para o município e para a região. E esse ano, nós estamos recebendo outros patrocinadores de diversos segmentos, setores. Nós vamos receber como patrocinador a Elo Contabilidade, que é de um ramo que nunca nos patrocinou. E esse ano resolveu apostar na feira porque a empresa já se tornou uma empresa regional e quer ser vista por todos os... Quer fazer um bom negócio, né, Adalto? Quer ter visibilidade em todo esse público que nós vamos receber lá. A Rural Negócios, que é representante da Yamak e da Yamatra Atores. Os combustíveis Reb, lubrificante. E a Stole, que é representada pela Casa do Adubo e também a Casa do Adubo é representante da Baia. São esses os nossos patrocinadores a quem nós queremos agradecer muito por confiar nessa comissão que está aqui representada, né, bem disso o Valmar, que é uma comissão que tem uma capitalidade muito grande. A Ematé alcança aí 22 municípios. Os meus contatos dentro das associações comerciais inúmeros. A prefeitura em todos os setores da prefeitura. Então, a feira tem tudo para ser um grande sucesso em 2023. Vai perder quem não estiver presente. Concordo. Quem não estiver presente vai perder. Como perdeu a outra. Pessoal, Valmar, tem alguma coisa a dizer? Então... Aqui, estou deixando livre. Vamos lá. Vamos correr solto. Eu gostaria, né, assim, nessa oportunidade é bom a gente colocar os parceiros, como o Adalto falou, assim, a importância da participação dos agricultores, né, na Feragro, né? Todos, de todos os níveis, né? O agricultor familiar, o médio, o grande produtor, porque o evento é feito para eles, né? O evento é feito para eles. Lá tem uma bota para ser compra na Feragro a um trator de última geração. Então, né, independe do nível financeiro, o evento lá é agro. Ele é para todos. Ele é inclusivo, a feira. Inclusive, a Feragro, o pessoal pergunta assim, por que não tem show na Feragro? Por quê? A Feragro é um evento de negócios, de tecnologia, de conhecimento. Pode, né? Pode muito. Se a gente analisar as últimas feiras que existem, as exposições, com todo respeito aos shows, que é importante, é claro, ter entretenimento, ter show bacana, mas virou mais show do que atividade agropecuária. Então, aqui nós fizemos o contrário. Mas, é claro, ter ali um voz do violão, um choppinho mais tarde, um refrigerante, um suco, quem não curte um chopp, é importante. Agora, eu queria destacar também a participação dos municípios na Feragro, né? As secretarias municipais de agricultura, os prefeitos e prefeitas que nós temos na região, os colegas da Ematec que têm um envolvimento muito forte na questão das caravanas, da programação da Feragro. A Feragro é feita de parcerias, por exemplo. A maioria dos nossos palestrantes, Matheus, são pessoas parceiras, os colegas da Epamig, da Empresa de Pesquisa Agropecuária, colegas do IMA, da Embrapa, né? São pessoas que estão para ajudar o evento. Antes de eu vir para cá para esse bate-papo gostoso, eu estava em uma reunião com o pessoal da Secretaria de Estado da Agricultura. E o pessoal estava, a gente reunindo, como é que ia entregar algumas políticas públicas do governo de Minas dentro da Feragro. Então, a gente já está com essa ideia, Adalto. É algo que a gente não tinha. E aí, nós estamos falando não é só a regional da Emartete e Capelinha, que tem 22 municípios, não. Nós estamos falando da regional de Diamantina, de Teoflotone, de Almenária. Quer dizer, nós estamos falando de pessoas diferentes que estão vindo para o evento. Então, é muito bacana, né? E que gostoso, né? É muito gostoso falar do evento. Nós ficávamos aqui mais uns três dias falando dessa Feragro. É gostoso mesmo. Mas nós vamos voltar. Ô, Omar, então, considerações firmais. Eu estou falando considerações firmais porque eu estou com medo do Sidemi levantar aqui e bora. Viu? Mas, assim, que gostoso falar, né? Sidemi, suas considerações firmais. Isso aí, Matheus. Eu acredito que nós vamos ter diversas outras oportunidades, né? Para estar vindo aqui e falar de Feragro mais uma vez porque é um prazer muito grande diante da expectativa que nós estamos para a execução dessa edição de agora. E antes de eu deixar minhas considerações finais aqui, Matheus, é só reforçar o que o nosso companheiro Valmar disse. A Feragro é um momento de oportunidade, né? Tanto para o pequeno, médio e grande produtor, mas também para qualquer outro cidadão capeliense ou até mesmo da região. Porque nós temos oportunidades, exemplo, de conhecimento, de apresentação, de, 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 como que eu vou dizer, de tecnologias avançadas que hoje a cada ano está crescendo, né, Valmar? As dinâmicas das palestras elaboradas pela EMATER. Então, tudo é um momento de, não só de fazer negócios, mas também de aprendizado. Não só para os visitantes, mas também para nós, da comissão, desculpa. Então, é muito importante a participação de todos, né? Quero deixar aqui os meus agradecimentos, obviamente, a Tadeu e a Alex, que me dão, a Alexson, que é o prefeito, nosso vice-prefeito, que me dão um suporte muito grande. Eu estou aqui representando e respondendo pela prefeitura, né? A minha secretaria de agricultura é um dos tripés dessa comissão organizadora, então eles me dão uma liberdade muito grande para estar trabalhando e estar junto com os nossos parceiros aqui para executar a FERACO e também agradecer a EMATER, na pessoa do Valmar, a SIAC, na pessoa do Adalto e a você, agradecendo, estendendo os meus agradecimentos à TVC. Show! Gente, é isso. Faltam 47 dias. Gente, expectativa. Gente, nós elevamos demais essa expectativa, viu, gente? Só vou falar isso. Gente, obrigado, viu, pelo apoio. Obrigado. A gente espera vocês lá na FERACO dia 12 a 14 de abril. 12, 13, 14 de abril. Show! É isso aí. Então a gente convida você, pode levar. É um ambiente gostoso, é familiar, pode ir e tal. Vai ser bacana que nós temos certeza que você vai gostar, tá? Um abraço, obrigado. Boa tarde. E a gente te espera lá. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.